Oi pessoal, eu sou a Peza Montesport, primeiramente eu queria agradecer a participação do pessoal aí da Gladius 2013-2013-22900 e esgotou, obrigado aí pessoal, mas não acabou por aí não, né? Eu trouxe para vocês uma moto 14-14 por um preço imperdível, vem para cá e me conta para a gente. É isso aí pessoal, Loja Montesport, sucesso de venda, Gladius 650, vocês já conhecem, leve, versátil e muito econômica, tá bom? De 29-900, essa é a no 14-14, por 23-600, não perca tempo, vem para cá, aproveita essa oportunidade para você. Quer Suzuki? Loja Montesport, Alameda Barão de Limeira, 135. Qual o telefone, Thaís? 3, 3, 3, 1, 3, 4, 6, 5. Pessoal, não perde tempo, últimas unidades, feche agora o seu negócio. Essa moto vai impressionar você. Vem. E não acabou não, tem muita promoção na loja ainda aqui, quem ainda tem é mesmo. Pessoal, GSXF 650, Bandit M800. Tem muita moto na promoção, liga, vem na loja, sua chance de ter sua moto é agora. Vem. E não acabou não, tem muita moto na loja, sua chance de ter sua moto é agora. E não acabou não, tem muita moto na loja, sua chance de ter sua moto é agora. E não acabou não, tem muita moto na loja, sua chance de ter sua moto é agora. Legenda Adriana Zanotto